Um vídeo de abertura de caixa, né? Chegou o Mãe Friends Hiroshima Natura, né? Vem tudo junto, Mãe Friends Vem vários catálogos junto, tá? Primeiro eu vou abrir a caixinha pequena Que é da Hiroshima também, essa daqui Eu acho que ela veio separar, porque ela tem bastante cosméticos E é perigoso revirar, sabe? Eles mandaram separadinho, ó Essa daqui é da Hiroshima Ó, ai que legal, ó Comprou, brilhou Faça um pedido do catálogo de 15 itens e ganhe essa linda semi-joia Tem que pedir 15 peças, tá? Bastante peças É, geralmente é difícil a gente vender tudo isso, né? Ganhe um lindo brinde, ó Já com 4 copos, pedido premiado Não é sorteio, vendeu, ganhou Faça um pedido do catálogo pra você na campanha de setembro Tem que pedir, tá? Pedido da campanha Pra valer o brinde, tá? Esse daqui, my friends, que é a máscara facial curcuma, ó Maravilhosa, da Essencial by Hiroshima 120 gramas, ó Máscara de curcuma Primeiro pedido Base Banho de gata Ultra base Oi free Pele aveludada Promete Reduz os poros Ácido hialurônico Eu tive os hidratantes 50 gramas, olha Ultra base Ai, a corzinha Fofa, my friends A cor, olha Gostei, hein? Vamos lá Agora Sabonete de limpeza facial Amamelis, olha 100ml Crarineu Ele promete clarear mancha, tá? Eu me interessei muito Porque meu clara skin Já tá no fim, já Já tá quase acabando Esse aqui eu vou testar, ó Ele promete É, dar uma clareada, né? Nas manchas, my friends Esse sabonete de amamelis Vamos ver, né? Eu gosto desses produtos assim, sabe? Duplo queixo Creme redutor de Ajuda na melhora Do contorno facial, ó Da parte desse Do rosto A mulher vai perdendo a firmeza, né? Esse creme redutor De queixo duplo Também ajuda Nesse quesito aí, sabe? Ajuda a tonificar, ó Os tecidos Vamos ver, né? Será, my friend? Não custa nada tentar, né? Vamos ver É Acessórios de beleza Esse aqui é um extrator de cravo Inox Tá? Ele tira cravos Pedido de cliente É, cola para unha, né? É, postiça Essas unhinhas assim, ó Sabe? Unhinhas postiças Que eu pedi Isso aqui é pra mim Vamos ver, né? My friends Vamos ver É estileto Acho muito Assim, cheguei, hein? Parece Ela me enxerguei Mas é bonita, né? Vamos ver, né? Vamos ver aí Se dá certo Se não dá Foi bem baratinho Vamos ver É, isso aqui é o que? Ai, um blush Gente, tava querendo mesmo Cremoso Amora, ó Esse aqui, ó Na cor Amora Blush em creme Ai, tava precisando Deu o bruxezinho em creme Agora é uma tendência danada E é bonito também Eu gosto Meu quebrou Acredita, my friends Que o meu quebrou? Zero intensivo Para bolsas e olheiras Olha Zero intensivo Para bolsas e olheiras E essa cor Nossa, my friends Parece Parece Essa cor do meu, né? Mas é um pouco mais clara, ó Olha aí Gostei, hein? Bonita Mas não é bem a cor Que eu tava querendo, não Mas é bonita Vamos lá E veio uns folhetos, tá? E veio uns folhetos aqui Vamos guardar, né? E vamos abrir a outra caixa, my friends Outra caixinha Vamos lá Vamos lá Muitos lançamentos, my friends Resenha detalhada Olha, cheinha Fica até o final, tá? Esse aqui, ó Fêmea Da Vitória Regia Germo de soja Amora, olha Parece bom, hein? Esse aqui eu peguei pra mim Testar, tá? Esse é pra mim Eu tava tomando própolis Mas deu uma parada, né? Tava tomando própolis só Pedido de cliente Esse espelho É maravilhoso Esses espelhos aqui, ó Eles ajudam no mínimo Os detalhes na make É maravilhoso Pedido de cliente Veio bem Bem assim, sabe? Pedido de cliente Esse cabide aqui, ó Cabide Que ela pediu, olha Cabidinho Cabidezinho Eita, que isso? Oxe Acho que é pedido de cliente também Protetor de fritura, ó É quando você Vai, assim Fritar as coisas E você coloca assim, ó Pra proteger, sabe? Isso aqui é pedido de cliente Mas foi isso Só vou guardar com cuidado, né? Já vou separar Na sacolinha Pra entregar Outra bolsa cheia Sacolinha Que eu desvejei Eita, tá aqui Vamos guardar tudo, né? Isso aqui, ó Cabelha Rainha Volumax Creme para aumentar seios E bumbum Olha, deve ser bom, hein Mãe Fence, né? Pode ser Ah, Mãe Fence Tá ruim essa sacola aqui É Ah, essa máscara Olhos nutritivos, né? Ela tem várias coisas Mãe Fence Que vai Aí Tratar O quesito de óleo No cabelo A umectação do cabelo É lançamento Da abelha rainha, tá? E o shampoo Também, olha 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 que grande 300ml Mãe Fence Queira Prote Óleo de mirra Óleo de argã Óleo de macadamia Ó Limpa sem ressecar Nutre intensamente Regenera a fibra capilar E sela as cutículas capilares Olha que top E esse aqui Pedido de cliente Sabonete líquido Antiodor Faramão Olha, grandinho, né? Grandinho Mais faz Achei grande Vamos lá Terminar Aqui A abertura De caixa Vê Essa colinha Boa Pra entregar Pedido Né? Acho que vou entregar Pedido de amor Essa cola Aqui E veio também Os novos catálogos Olha Os catálogos novos Mais grandes Olha Mais amiga, né? Novo Natura Olha Não veio O pedido da Natura É Demilos Hiroshima Faltou O novo abelha Pra você Faltou O pedido da mocinha Aqui, ó Deve tá em falta Vamos ver Aqui no boletinho Deve tá em falta My friends Eita Faltou Olha Ai, gente Eita É Faltou Mesmo Faltou A Natura Antes Que pena, né? Vou falar Pra ela Hoje Que faltou A Natura Dela Tá em falta Ó F, ó Quanto a F Aqui Aqui tá em falta Tava em falta Tava em falta Também O Tava em falta O Peone Eu tinha na casa O Peone Mas tava em falta Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até outro vídeo Tchau Beijos Até outro vídeo Aí aguardem E me falem Que vocês querem Resenhas Da Hiroshima Tá? Eu vou fazer Os produtinhos Também De alguns produtos Não é todos Tá? Mas alguns Eu vou fazer Sim Qual vocês pedirem Beijos E até outro vídeo Tchau Beijos